E aí pessoal, Leda CB Tweetser na área de novo? Belezura? Como que vocês estão? Maravilha? Novamente aqui pessoal, com o quadro das 10 motos mais vendidas. Já fizemos um vídeo aí de mês de maio, né? E dessa vez divulgando aí os números, os dados do mês de junho. Primeiramente pessoal, peço pra você que chegou agora aí, não é inscrito, se inscreva. Deixa seu like, ajuda muito o canal, ajuda muito mesmo. E fazer um pedido de desculpas, porque mês passado quem conferiu o vídeo aí, eu falei os dados da BIS, só que eu divulguei um dado completo juntando da 125 e da BIS 110. Eu não separei, mas nesse vídeo agora vai ser separado, vai estar corretinho. Belezura pessoal? A única diferença desse mês é que a XRE não vai se encontrar nessa classificação das 10 mais vendidas. Mas bora lá pessoal, bora lá. Vocês vão notar também que caiu muito o número de vendas de todas as motos. Vamos começar aqui ó. Décimo lugar, a Factor. A Factor, 150 com 1815 unidades vendidas. Em nono lugar, a Crosser 150 com 1884 unidades vendidas. A Crosser esse mês vendeu mais que a Factor. Mês passado foi ao contrário, a Factor vendeu mais, mas inverteu esse mês. Em oitavo lugar, Phasers 250 com 2041 unidades vendidas. Em sétimo, CB Twister, com 2.652 unidades vendidas. O tema principal do mês passado pessoal, foi a CB Twister e a Phaser. A diferença era de 678 unidades. Esse mês caiu mais ainda, 611. Cada vez mais vai caindo a diferença entre essas duas motos. Tá, e a Marta fez bem nessa Phaser aí. Design, tá agradando muito o povo, questão de motor, tá indo muito bem. Então, tá subindo bem, tá indo bem. Mas vamos ver como vai ser o desenvolvimento nos próximos aí, próximos meses né pessoal. Mas bora lá. Sexto lugar, PCX 150 com 2.727 unidades vendidas. Em quinto lugar, BIS a 110 com 4.379 unidades vendidas. Em quarto lugar, BIS 125 com 7.456 unidades vendidas. Em terceiro lugar, POP 110i com 7.772 unidades vendidas. Em segundo lugar, a linha BROS 160 com 9.274 unidades emplacadas. E em primeiro lugar né, reinando como sempre, a linha CG né, 160 com 22.255 unidades vendidas. E a gente pode ver aqui que caiu realmente as vendas de moto. A CG mesmo, mês passado, mês de maio, vendeu 27.491 unidades. Agora o mês de junho, 22.255. Mas é isso pessoal. Aí estão os dados, os números, qualquer dúvida deixa nos comentários. Quer comentar alguma coisa, alguma sugestão, deixa aí. Beleza? Tamo aí pra isso. Maravilha? Fiquem com Deus e até a próxima então. Boa!